Música Sucessão de bens anterior à lei de união estável deve obedecer as regras da sociedade de fato. O entendimento é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A união estável é a relação entre duas pessoas que estabelecem uma convivência com o objetivo de constituição familiar. De acordo com o Código Civil, nesse tipo de relação prevalece o regime da comunhão parcial de bens, sendo possível a alteração de acordo com a vontade dos companheiros. Mas antes de 1996, quando a lei de união estável passou a vigorar, os casais que não oficializassem a união tinham de submeter-se às regras da sociedade de fato, na partilha ou sucessão de bens. A diferença das duas é a aplicabilidade da lei. A união estável veio a ser regulamentada em 1996, então a partir daí você passa a ter uma regulamentação. Antes disso não, você tinha que avaliar outros fatores, se era convivência harmônica, se havia uma exposição dessa relação, se havia uma divulgação, se havia intenção de constituição de família, se viviam juntos, se era uma relação duradoura. Então todos esses casos direcionavam a sociedade de fato. Já a união estável, hoje ela é regulamentada. Recentemente, a terceira turma do STJ julgou recurso que discutia se bens acumulados com o esforço de um dos companheiros deveriam ser divididos proporcionalmente com os filhos exclusivos do cônjuge falecido. O processo foi iniciado pelos herdeiros exclusivos do companheiro falecido da mulher, com quem havia convivido por 60 anos nas regras da sociedade de fato, lei vigente na época. Os filhos alegavam ter direito como herança a uma parcela dos bens imóveis que estavam em posse da companheira. Em primeira instância, o direito foi reconhecido e o juiz determinou a divisão de 50% dos bens que tiveram a participação do companheiro na aquisição. A mulher recorreu ao Tribunal de Justiça de Goiás, alegando que os imóveis que estavam com ela tinham sido adquiridos por seu esforço individual e não deveriam ser considerados no inventário. O argumento foi aceito pela segunda instância. Os filhos recorreram ao STJ, onde os ministros entenderam que a presunção de esforço comum, característica da união estável, não alcança o caso em discussão, pois a lei que estabelece esse regime foi editada depois. O relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que a união estável e sociedade de fato são institutos autônomos e distintos, principalmente em relação à presunção de esforço comum, típica da união estável e inaplicável à sociedade de fato. Na sociedade de fato, também há necessidade, quando no caso de partilho ou divisão de bens, de você comprovar sua contribuição para a constituição daquele patrimônio. De acordo com o relator da ação, o tribunal goiano acertou ao entender que não existem provas que comprovem o esforço comum, condição essencial para declarar a partilha igualitária de bens adquiridos anteriormente à edição da lei que regulamentou a união estável. De forma unânime, a terceira turma negou o recurso dos filhos. Música Música